Cara, é isso mesmo? A Isa veio com Adel? Adel. Boa! Boa! Eu não sei porque eu não curto muito Adel. Não, eu gosto bastante, mas eu acho mais legal a Isa ter saído da caixinha gospel dela e veio com Adel. Essa canção é difícil, hein? É meio batida, mas é difícil, né? Isa Vitória, 14 anos set fire to the rain. Set fire to the rain. É, 769 milhões de visualizações, Adel. Décima, nona semana, nota 28. Cara, todo mundo com a mesma nota praticamente, hein? É, não, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Todo mundo até agora com a mesma nota. O Arthur, a Calil. A Laura Calil e a Gabi Cardoso. 28 pontos. Vamos ouvir então aí Isa com set fire to the rain. Ó, set fire to the rain. Tem que ter um sotaque inglês, né? Eu não sei, pode ser, assim, é que tanta gente já veio cantar essa música no programa que eu fiquei meio que já já começa a torcer o nariz. É meio preciso mussarela. Ó, pedestal de novo. Uuuuh. É, escorregou também. É. O de novo. Não é a mesma Isa, né? Não. E aí, de novo. Aí, ela foi bem. E vou te falar uma coisa. Não adianta falar que a música era difícil que ela é... Ela canta tudo, né? E canta bem, né? Tá bem, tá bem, cara. E aí, ó, 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 cuidado. É engraçado. É da característica dela ter essas interpretações mais viscerais. E uns rompantes, né? É, é dela, né? Eu acho ótimo que seja. Mas ela gosta de mostrar que ela sabe, né? Essa é a característica dela. Ela mostra que ela sabe cantar muito, né? Semana passada, eu falei que ela era uma das melhores cantoras. se não, a melhor cantora do Brasil. Você falou, não, exagero. Não, exagero. E aí, continua achando exagero, velho. Ela manda muito bem. Calma lá, né? Eu sou igual o Cazuza. Eu sou exagerado. É. Jogado aos seus pés. O que o Caio achou ali? Agora foi. Eu não sei. Agora foi. Caio, o que o Caio achou ali? A mente do Caio é um universo que não tem explicação. Mas ela tá mandando bem, cara. Você sabe que o Caio assiste todos os nossos programas, né? Ô, abraço, Caio. É, tu assiste lá todos os nossos programas. É, eu não sei, cara. Alguma coisa aí. Não, eu achei legal, cara. Achei legal. Saiu fora da... 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 Como você gosta de dizer. Da zona de conforto? Não, foi bem. Foi bem. Não concordo com essa nota, não. Essa nota média dela, viu? Eu... Teve um deslizezinho, assim, lá no começo da música. Mas, cara... Na hora que ela tirou o microfone do pedestal e começou a interagir ali com as câmeras, eu acho que ela melhorou. Não, eu... Até então ela tava indo... Olha, é claro, a gente nunca vai saber o que que acontece ali, né? Como eu te falei. Eles têm que aprender uma música por semana. É. Fazer um repertório por semana... Dificilha. É muito difícil. É muito difícil. Você pega aí os grandes artistas internacionais. O cara, pra aprender uma música nova, demora um ano. Às vezes o cara fica... Não vou dizer um ano, mas exagero. Mas, assim... Às vezes ele tem um repertório que ele vai fazer toda a turnê dele. Ah, beleza. Quantas músicas são? Ah, são 17, há 23 músicas. Não sei. E ali ele faz a turnê inteira em cima daquela... Daquele repertório. Daquele repertório. Aí ele vai lá num programa internacional. Aí vai cantar com outro artista. E aí ele tem que aprender uma música. Bom, mas depois de cantar há seis meses, cantando 17, 20 músicas, que é a mesma música. Ele vai cantar uma música diferente. Vai aprender uma música diferente pra poder... Que não necessariamente é do background dele. É. Isso que sai do mundo dele. Agora, Isa. Ah, eu confesso que eu gostaria muito... Ficaria muito curioso de ver você cantando dois artistas. Mas você quer ver ou você quer ouvir? Ver e ouvir. Ah, bom. Isa, pensa em Amy Winehouse e pensa em Elton John. Hum, Amy Winehouse eu já tiro o pé. Elton John eu já acelero. Não quer. Mas bonito. Tirou o pé. Acelerou? Acelerei. Não levou multa. Eu passei pra ela uma música... Putz, como é que... Do... Carly's Whisper. George Michael. George Michael. Acho que foi isso. Carly's Whisper. Não sei. Boa canção. É uma ótima canção. Tem uma outra também do George Michael. Tem umas duas músicas do George Michael. Eu passei pra ela. Freedom seria sensacional. A canção da Sarah. Não, não, não. Também não. É uma outra música. Não sei. Quando eu ouvi a música do George Michael... A Isa cantando... Eu lembrei dela. A Isa cantando Seal seria muito legal. Seal. Nossa. Isa. Ó, Isa. Vai nessa também. Essa é boa, hein? Seal. Porque é... Não, porque assim... Não precisa... Não tem esse negócio de menina tem que cantar som de mulher e garoto tem que cantar som de garoto. Só falando do Seal. Eu sou apaixonado pelo Seal. Ah, é mesmo? Cara, é muito... O cara canta com a alma também. Ele canta... A interpretação dele é uma interpretação... Não, tô falando sério. É uma interpretação diferenciada. É, totalmente. Você escuta o Seal. É diferenciado. O George Michael é diferenciado. É, isso é verdade. Então você consegue ali captar o que ele quer transmitir na música. Então eu acho que falta ali. Essa música... Como eu te falei... Essa música... Ela canta muito. Canta muito. Mas essa música em especial pra ela... Não gostei. Não, eu achei legal. Isa. Não gostei. Vai na nossa... Vai... Isa. Vai atrás do que eu tô sugerindo aqui. Você vai se dar bem aqui na carreira. Você vai se dar bem aqui na carreira.